Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2023. Essa é a nossa aula 79. Então, pessoal, lembrando vocês, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e acompanha o assunto da aula de hoje, onde nós vamos comentar sobre um sério problema que nós temos dentro do âmbito da segurança da informação, chamado furto de identidade, ou identity theft. Certo? O que é a ideia do furto de identidade? É a ideia que o nome já indica. É quando um determinado usuário, de alguma maneira, tenta se passar por um outro usuário para realizar determinadas tarefas, certo? Então, vamos imaginar que o furto de identidade, o identity theft, é o ato pelo qual uma determinada pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com o objetivo de obter alguma vantagem indevida em relação a essa ação, em relação a esse furto de identidade. Na internet, esse furto pode ocorrer caso, por exemplo, alguém crie um perfil em seu nome em uma rede social, ou ainda acesse sua conta de e-mail e, a partir dessa conta de e-mail que acessou, envie mensagem se passando por você, ou ainda falsifique os campos de e-mail fazendo parecer que ele foi enviado por você, quando, na verdade, foi enviado por uma outra pessoa, certo? Uma indicação de que você pode ter sofrido um furto de identidade é a existência, muitas vezes, de notificações de acessos que sua conta de e-mail ou que seu perfil na rede social foi acessado em algum horário ou em algum local que você próprio não estava acessando. Então, hoje em dia, é muito comum a gente ter as notificações de acesso. Então, imagina que você começa a receber notificações de que você acessou a tal rede social ou a sua conta de e-mail num determinado horário, num determinado local do qual você não estava e num horário que você não estava acessando. Isso é um indicativo muito provável que você tenha sofrido o chamado furto de identidade, o identity theft, certo? A melhor forma de impedir esse tipo de ataque, de impedir que sua identidade seja furtada é evitar que esse impostor tenha, de alguma forma, acesso aos seus dados e às suas contas do usuário, certo? Então, quando a gente pensa como evitar, é impedir que as pessoas consigam acessar, de qualquer maneira, os seus dados pessoais, que você proteja seus dados pessoais e para evitar, principalmente, que suas senhas sejam obtidas indevidamente e sejam usadas indevidamente, é muito importante que você seja muito cuidadoso tanto ao usar as suas senhas, como também no ato de elaboração das senhas. Então, aqui é um ponto muito importante para evitar o furto de identidade, cuide de suas senhas, certo? Tanto no uso, na guarda, como também na elaboração. Na elaboração, claro que se recomenda aí nós criarmos alguns parâmetros que deixam a senha mais forte, como, por exemplo, não usar sequências numéricas, nem sequências de teclado, não usar dados pessoais para fazer a sua própria senha. Quer dizer, criar uma senha mais forte usando aí mistura de letras com números, caracteres especiais, diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, uma quantidade maior de caracteres, tudo isso vai deixando a senha mais forte e é uma boa forma de se proteger contra o furto de identidade. Uma outra maneira também é ativar sempre que possível a chamada verificação em duas etapas, onde você cria uma outra camada de verificação de identidade para acessar os seus sistemas, certo? Perfeito, pessoal. Então vamos, a partir de agora, resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo essa primeira questão que diz assim. Assinale a alternativa que descreve um indício do ataque conhecido como furto de identidade, o identity theft. Letra A. Você recebe o retorno de e-mails que foram enviados por você há muito tempo. Letra B. Você recebe ligações telefônicas oferecendo promoções de sua operadora de telefonia celular. Letra C. Quanto mais informações você disponibiliza sobre a sua vida e rotina, mais difícil se torna para um golpista furtar a sua identidade. Letra D. Você recebe uma mensagem eletrônica em nome de alguém ou de alguma instituição na qual é solicitado que você atue como intermediário em uma transferência internacional de fundos. E a letra E. Existem notificações de acesso que a sua conta de e-mail ou o seu perfil na rede social foi acessado em horários ou locais em que você próprio não estava acessando. Está aí, pessoal. A letra E de Equador é o nosso gabarito. Porque a ideia de imaginar qual seria... Olha o que a questão pergunta. Assinale a alternativa que descreve um indício do ataque como furto de identidade. Qual é o indício? Quando você começa a receber notificações de acesso da conta de e-mail ou da rede social em locais e em horários que você tem certeza que não acessou. Então aí é um bom indício, como a questão falou, de que você realmente sofreu um ataque conhecido como furto de identidade. Por isso que nessa questão, nossa resposta, sem dúvida nenhuma aqui, a letra E de Equador. E vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Em relação aos conceitos de segurança da informação, julgue o item. O ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com a finalidade de obter vantagens indevidas, é definido como furto de identidade, o identity theft. E aí, pessoal, será que está certo isso? Dizer que o furto de identidade é o ato pelo qual uma pessoa tenta se passar por outra e acaba atribuindo então a ela uma falsa identidade para acessar, para obter vantagens indevidas? Perfeito. É exatamente isso que é o furto de identidade. Uma pessoa furta a identidade da outra, propriamente dita, né? Tenta se passar por aquela outra, criando uma falsa identidade para acessar serviço em nome daquela outra. Então, isso é o identity theft, está certíssimo aqui, como indicou essa questão. Beleza, pessoal, assunto bem importante, como eu disse aí, dentro do âmbito da segurança da informação. E aí, claro, hoje em dia, nas provas de concurso, a gente tem cada vez mais questões de prova falando sobre segurança da informação, tal a importância disso, inclusive no nosso cotidiano, né? E eu queria lembrar vocês, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Pessoal, acessem lá o nosso site, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática para concurso. Lá nós temos tanto os cursos com conteúdo, com o conteúdo de informática, com as suas diversas matérias para concurso, mas também temos curso de questões, o que é muito importante para que vocês treinem com as questões e cheguem no dia da prova com todas as condições de acertarem essas questões. Tá bom, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!